Tô indo fazer o quê? Aquilo que eu faço de melhor pra gastar, exatamente. Tô indo fazer as minhas compras de lookinhos, né, de Natal e Novo. Gente, hoje é dia 23, véspera de Natal praticamente, véspera da véspera. Não tenho um look de Natal e o look do Ano Novo. Fiz minha unha ontem, ó, inclusive, na Bela. Não escolhi minhas roupas, inclusive. E todo mundo sabe que eu tô sem roupa, gente. Por quê? Porque eu doei tudo pras minhas seguidores. Exatamente, se você me acompanha no Instagram, você sabe que eu doei, eu tinha, sei lá, uns 20 short jeans. Doei tudo pras minhas seguidoras, escolhi duas e vendi toda a minha loja por 10 reais. Se você perdeu essa oportunidade, é porque você não me acompanha no Instagram, viu? Porque eu vendi toda a minha loja por 10 reais, juro. As meninas fizeram a festa, aproveitou, porque eu não queria, né, passar o ano com essas roupas ainda. Então, doei tudo. A maioria das minhas roupas eu doei, a maioria. Tô completamente sem roupa. E as da minha loja, eu vendi tudo por 10 reais. Minhas seguidoras aqui aproveitaram bastante, fizeram a festa. Então, se você não me segue, ó, inclusive, já me segue lá pra ficar sempre... Tipo, eu tô sempre tirando roupa. Enfim, e agora que eu tirei muita roupa, né, eu tenho que ir lá comprar roupa nova. Não tenho ideia do que eu vou usar no Natal, muito menos no Ano Novo. Não decidi ainda nem o meu Ano Novo, pra vocês terem uma noção. Não sei nem onde eu vou passar, eu queria muito passar em Floripa. Postei ontem, inclusive, já tem umas seguidoras que falam... Ai, eu moro aqui, gente. Que tudo, eu vou passar na casa delas, é isso assim. Então, vem comigo escolher a minha roupa de Natal, de Ano Novo, e ver como que tá aquele braz. Eu imagino que esteja, assim, fervendo, porque final do ano lá é muito complicado. Então, eu vou gravar, assim, pra vocês, bem nas escondidas, né, ver se eu consigo, porque lá é muito lotado. Então, inclusive, tem que tomar muito cuidado. Tô levando, assim, só o meu salário a câmara, só, né? Só o meu salário a câmara, que é os principais, as coisas mais caras. Mas, então, vou tomar muito cuidado e tentar gravar pra vocês. E pra você que tá caindo aqui de paraquedas, já se inscreve, seja muito bem-vinda. Eu sou a Erika Laune. Olha, eu tô tanto tempo sem gravar aqui pra vocês, né, que eu até esqueci como que é o meu bordão. Cheguei aqui no Braz e olha quem veio comigo. Vanessa! Que é a minha co-cunhada, ela veio me ajudar nisso aqui, porque ela é ótima pra montar louca, entendeu? E eu sou péssima, simplesmente péssima. E aí, tô tentando... Obrigada, viu? Acabei de comprar a primeira peça, comprei essa calça aqui, ó, no tom de areia, bem bonita. Aí a gente precisa arrumar um topzinho preto pra ela, né? Alguma coisa assim, que eu não sei juntar muito o look. Mas, por incrível que pareça, o Braz não tá lutado, né? Tá super tranquilo aqui, tá? Três horas da tarde, não tem ninguém, ninguém. Mas também as lojas já tá tudo fechando, não vão encontrar muita opção. Olha o que a gente acabou de encontrar aqui. Promoções, que é a que a gente ama. Ali tá R$10,00. Vamos ver se tem alguma coisa pra salvar, né? E aqui, aqui é duas por dez? Não, vai, vai, gente, chocada! Nossa! É! Não sei se tem algum defeitinho, alguma coisa, mas a gente vai abrir aqui pra ver. Duas por dez? Que isso, hein, gente? E essa aqui, bem praiana? Como que é? Abre aí pra gente ver. Praiana, mas é feia, né? Não, essas rendas aqui, se fosse normal... Abre essa aqui pra gente ver, parece bonitinha. Vamos ver aqui. Ah, é igual a essa. Duas por dez? Nossa, R$5,00. Abre aí! Não, essa não. Deixa eu ver. Bonitinha, bonitinha, gostei. Mudamos de lugar, porque o shopping já tinha fechado. Parecia que a gente era as únicas pessoas que estavam lá no shopping Valtier. Mas a gente andou mais um pouquinho e pra cá tá tudo aberto, ó. Tudo aberto. Então eu vou ver se encontro mais alguma coisa, porque eu não gastei todo o meu dinheiro ainda. Sobrou bastante, e bastante, né? Eu vim com dinheiro, assim, com orçamento pra gastar. Eu já comprei bastante roupa. Bastante roupa, né, Vanessa? Bastante lookinho legal, que agora falta só... Meu, comprei as roupas, mas não encontrei nem a do Natal e nem do Ano Novo. Então eu vou ter que ir em busca disso agora. Tô numa loja aqui que é bem colorida. Acabei de escolher aqui duas peças. Mas eu queria essa branca aqui, ó. É nesse estilo aqui, essa laranja que eu peguei. Mas ela é meio transparente. Então eu decidi pegar a laranja. E essa aqui tá na promoção por R$25. Ó, vários topzinhos. Será que eu pego um branco também? Tem um preto aqui, ó. Tem várias cores. Esse aqui tá R$25. Bonito. Eu achei linda essa calça aqui, ó. Só que ela tá meia grande. Só que tá muito, não sei. Tipo, o caimento dela não fica legal, porque eu não tenho bunda. Ó, essas tá R$40. R$40. Linda essa, né? Bem praia mesmo. Ah, bonita essa também. Vou mostrar aqui agora as comprinhas que eu fiz no Brás. Tem muita coisa, gente. Comprei muita coisa. Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não comprei nada. Eu podia ter comprado mais. Por quê? Cheguei no Brás muito tarde. Três horas já tava assim vazio. Praticamente tudo fechado. Eu tentei em umas outras lojas lá. Mas enfim, vou mostrar o que eu consegui comprar. Né? Tem que comprar bastante coisa. Eu acho que eu comprei, eu não sei ver. Eu tinha R$700 na conta, eu gastei R$690. Mas foi por aí mesmo. Gastei todo o meu dinheiro, literalmente. Começando pelo look de ano novo, que eu não decidi ainda, mas eu comprei várias pecinhas brancas. Que é essa calça aqui. Pantalona. Eu amo passar o ano novo de pantalona. Na verdade eu amo calça pantalona. É um tecidinho bem fresquinho, bem praia. Talvez não sei nem se vai, né? Ficar bom assim no meu corpo. Porque eu não tenho bunda, né gente? Mas tudo bem. Talvez fique. Achei meio transparente? Achei. Mas nada que o biquíni não resolve, entendeu? Eu vou estar na praia também. Então, tudo bem. Próxima peça é essa calça. Calça. Vocês devem estar pensando assim, meu, a Erika só comprou calça. Mas é porque é umas calças assim, bem fresquinhas. E porque também esse ano tá diferente. Não tá aquele calor assim, de um sol pra cada um. Mas tá calor. É... Tá mais chovendo do que agora mesmo tá chovendo. Por isso que não tem tanta claridade aqui, né? Me iluminando, ajudando o meu vídeo. Mas vamos lá. Seguimos gravando. Comprei essa calça meio areia. Eu até fui... Já até saí com ela, gente. No mesmo dia que eu cheguei. Olha isso. Que linda! Tem bolso. Aí tem essa coisa assim na perna. O elástico na perna. Aí fica meio assim, modelo esportivo. Comprei também esse conjuntinho. Olha esse conjuntinho. Que gracinha! Olha isso aqui. Reparou? Os botões dele é da cor do top. Então fica uma gracinha. Deve ficar uma gracinha pra ir pro shopping isso aqui. Eu experimentei ontem. Achei lindo. E foi só 50 reais. 50 reais. Tem peças aqui, ó. Que eu comprei por 10 reais. Mas eu não vou falar o preço das peças. Não vou falar o preço de tudo. Porque eu quero que vocês assistam o próximo vídeo de eu provando essas roupas. Pra gente ver se ficou bom, né? Pra ver se valeu a pena esses 10 reais aí investido. Então essa aqui eu sei que ficou bom. Porque eu provei. Eu gostei. E foi 50 reais, né? Como eu já falei pra vocês. Mas quero falar melhor no próximo vídeo. Pra não ficar muito longo esse aqui. Próxima peça é essa saia aqui. Nude. Olha que linda esse corte. Muito bonitinha. Ai, gente. Se vocês soubessem o preço que eu paguei nessas saias. Vocês não tem noção. Tanto que eu comprei, ó. Uma branca também. Eu falei, ah, caso eu decida, né? Passar no novo de saia. De repente, quem sabe. Mas pra sair pra uma... Pra um restaurante mais chique. Que é meio assim. Tem uns barzinhos bem legais aqui em São Paulo. Nude. Branco. E comprei uma preta. Porque preta tem que ter, né? Ai, eu gostei da nude. Mas a branca também tava linda. Eu falei, vou levar as três. Essa minha mania de comprar as peças tudo iguais. Todas iguais. Não saiu ainda de mim. Mas eu dei o meu máximo, gente. Juro. A Vanessa não deixava. Eu falei, nossa. Vou levar três dessa aqui. Ela não deixou. Essa aqui é uma meia brilhante, ó. Beige meio que tem uns brilhinhos. Amei. Por mim, eu passaria o ano novo com ela. Eu não sei o que embaixo. Então, talvez essa saia, será que fique bom? Hum, talvez, ó. Talvez fique bom. Gostei. Vamos ver, né? Foi super baratinha essa peça também. Esses topzinhos, eu comprei esse top. Esse top aqui, que é muito cheim. Cheim, né? Com uma calça jeans fica linda. Aí atrás é meio... Meio periguete, né? Vamos ser bem realistas. Mas é uma gracinha. Aí já tô gravando esse vídeo porque eu quero lavar essa sopa pra mim levar todas pra praia. Minha mala já tá até aqui, ó. Finalizando esse vídeo, já vou botar tudo pra lavar. Comprei o quê? Biquinis, né? Com certeza. Biquini, que é muito importante. Comprei biquini. E vermelho, ó. Modelo padrão mesmo. Não acho muito, assim, cortininha lá no Brás. Mas isso aqui, gente... Juro. Eu só vou falar o preço desse aqui pra vocês ficarem curiosos pro próximo vídeo. Mas eu paguei 20 reais. 20 reais no conjunto. Exatamente. E tem mais, tem mais. Olha esse aqui. Esse aqui é muito lindinho. É meio que assim, ó. Tem esse babadinho. Uma gracinha. A calcinha também, ó. A calcinha eu achei a mais bonitinha de todas que eu comprei. Tem esse... Como é que se chama isso aqui? É tipo calcinha coração, né? Que... Ah, levanta bumbum. Vamos ver se vai funcionar, né? Eu acho que não, mas compramos. Essa aqui também, a levanta bumbum. Mas ela é um pouco mais larga. Eu não sou muito de usar biquini muito largo aqui nessa parte. Mas como tudo lá é conjunto. Esse conjunto também tem o mesmo valor. Então, assim, ó. Mesmo que eu vá só usar a parte de cima, né? Ainda assim compensa. Mas a calcinha é bem bonita também. E atrás é bem fio. Quero ver como é que vai ficar isso aqui. Vou experimentar tudo no próximo vídeo. Comprei esse maiô. Esse maiô aqui que tá super em alta. Vocês vão entender como é que ele é. É bem apertadinho aqui assim. Ele é como se fosse um biquíni ao contrário. Ó. Só experimentando pra vocês verem. Só experimentando. Mas... É, já vem, né? Assim, com a calcinha. Eu tenho praticamente igual, mas não é igual. Que mais? Essa blusinha aqui. Que talvez eu possa, né? Passar o Natal com ela. Porque ela é um laranja queimada. Ela não é um vermelho, na verdade. Sei lá. De amarrar aqui. Ela faz várias amarrações. Ou aqui, ou... Bem fechadinha. Gostei. Bem bonitinha. Ahn... Topzinhos. Ó. Esses tops. É meio feio, assim, mostrando. Mas eles têm umas amarrações bem legais. Vai amarrando, assim, vai dando aquele X aqui na frente, sabe? Bem bonito. Comprei um verde. Que o verde... Verde é o meu tom. O verde... Nossa, eu amo roupa verde. Que aí minhas olhos são verdes, né? E fica com vida... Que ela se achando. É, e comprei um branco. Porque talvez eu vou passar o ano novo com esse top e com a pantalona. Eu não gostei muito porque parece muita informação. Porque como a pantalona eu já tô... Bem, é... Assim, cobrindo o meu corpo inteiro. Esse aqui ainda tem essa faixa. E achei que ficou meio assim, exagerado. Foi a única roupa que eu experimentei também. Então por isso que só o deles eu posso dar opinião. Comprei esses shortinhos. Foram hiper, mega baratos. Que eu já falei o preço no início, inclusive. Mas olha isso aqui. Talvez esteja meio feio na câmera. Mas ele é bem pretinho. Uma gracinha. Tem bolsinho. Pra usar com... Porque ele é meio social, ó. Então pra usar... Vai comprar um branco também, né? Claro. Pra usar com... Blazer. Uma coisa assim, mais chique. Ninguém vai saber que você pagou 10 reais isso aqui, minha filha. Ó. Comprei esse shortinho também. Bem de... Não de academia. Bem de shopping. O que mais? E essa calça aqui. Uma calça assim, bem... Pantalona mesmo. Mas que tá parecendo um papel, né? De tão amassada que ela tá. Vou ter que passar ela. Então essas foram as comprinhas. Já tenho look pro... 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 Pra quem não sabe, eu doei todas as minhas... Todas não. A maioria das minhas roupas, os short jeans, eu tenho os short jeans que eu levei lá pra ficar lá na praia. E a minha loja, pra quem não sabe, eu vendi tudo. Tudo, tudo assim por 10 reais. Tinha vestido, tinha macacão de linho, que eu paguei assim 50 reais, mas vendi tudo por 10. Enfim, essas foram as roupas que eu comprei, espero que vocês tenham gostado. E assiste o próximo vídeo que eu vou gravar ele agora, provando essas roupas. Tchau!